Tu és meu sol, minha estrela a brilhar Cada passo teu faz meu coração pulsar Não há ninguém no mundo que se compare a ti Tu és o meu refúgio, o meu porto, o meu lugar pra sorrir Teu amor é meu guia, minha luz na escuridão Em cada batida sinto nossa conexão Teu carinho me completa, me faz levitar Contigo meu bem, só quero sempre estar É só teu, todo meu amor, baby Sou teu, todo meu carinho É só teu, homem da minha vida Minha pessoa, minha vida Queria dizer não me vou sentir, mas seria mentira Tu és vida em pessoa e não, não tens comparação Não tens não No beat da vida, tu és meu refrão Cada rima minha nasce da tua paixão Teu abraço é melodia, tua voz é sinfonia Nosso amor é eterno, além da fantasia Em cada olhar vejo o futuro brilhar Do lado sei que posso sonhar Teus beijos são versos que escrevo no ar Contigo meu amor, pra sempre vou estar É só teu, todo meu amor, baby Sou teu, todo meu carinho É só teu, homem da minha vida Minha pessoa, minha vida Queria dizer não me vou sentir, mas seria mentira Tu és vida em pessoa e não Tu és vida em pessoa e não, não tens comparação Amor, não tens não Caminamos juntos lado a lado na estrada Cada passo nosso rumo a nova jornada Teu sorriso é o ritmo Tua alma, melodia, contigo meu bem É pura harmonia Na arena da vida, dançamos sem parar Nosso amor é um show que nunca vai acabar Teu coração é meu lar Teu amor, minha razão Tu és a minha vida, minha inspiração É só teu, todo meu amor, baby Sou teu, todo meu carinho É só teu, homem da minha vida Minha pessoa, minha vida Queria dizer não me vou sentir Mas seria mentira Tu és vida em pessoa e não Não tens comparação Amor, não tens não Tchau